Sofía, está pronta? O que achou? Ah, uau, ah, ah... Olha as borlas. Aliás, do que é feito isso? Látex. Látex de verdade? Látex de verdade. Ah, uau. Látex vermelho, com borlas nos seios e borlas também no bumbum. E isso é apropriado para um casamento? Não. Você quer ir ao altar com isso? Quero. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Está usando um vestido de látex vermelho. Eu não posso ficar aqui sentado como cerimonialista, com muitos anos de experiência e dizer, ah, meu Deus, que vestido de noiva lindo. É bonito para um vestido de látex vermelho. É, sim. Eu não tenho nada com o que eu possa comparar, nem nada que seja feito de látex. Eu nem sei como lidar com o que eu estou aprendendo. Nem sei o que eu vou fazer para o casamento da Sofia. Eu vou nessa. Ok? Eu estou tão feliz que você está aqui. Eu também estou feliz. Sinceramente, eu tenho que pensar em alguma coisa, porque eu gosto de teatralidade, de verdade, mas eu tenho que pegar isso e criar algo real e apropriado para maiores de dez anos, e não algo proibido para menores. É isso que eles querem, mas não é o que eu quero. Se eu tivesse que apostar, eu diria que vai ser um desastre. É. Então, prende a respiração. Eu não vi os vestidos das madrinhas, então eu acho que talvez tenhamos que fazer algumas mudanças. Tem tantas coisas que me preocupam, e eu não tenho ideia do que está acontecendo. É muito estressante e muito assustador. Você e eu temos que ter uma conversa franca. Tá bom. Porque você foi muito controlada. Se solta. Tá bom. O Anthony não está aqui, o Bobby não está aqui, você está aqui. Tá certo. Então o foco aqui é você. Eu e você. E mais algumas pessoinhas. Preciso ver os vestidos das madrinhas. Tá bom. Trouxe as garotas para cá, tá bom? Eba! Todas as garotas aqui. Então, meninas, que meninas de peito. Quer saber? Uau. É. As madrinhas vieram e quase saltaram aos olhos. Ok. Uau. Quer saber? Isso... É fabuloso. É um casamento. Eu não acho que vocês três estão vestidas adequadamente para serem madrinhas. Por que não? É. Vocês não acham que estão mostrando demais? O que é demais? Vocês são as madrinhas dela, não mulheres da noite. Tá. Ok? Você não usa algo assim para ir ao altar e ir no casamento. Você não anda na rua usando isso, a menos que, sabe, tenha que atender um cliente no meio da noite. Eu tenho outro visual completamente diferente para vocês. Eu quero que vocês três vão lá para trás e voltem usando o que eu escolhi. Ou usamos esses, que eu acho que são totalmente inapropriados, ou a gente vai ficar com outro visual, que eu escolhi, e que, é claro, eu acho completamente apropriado. Levem essa volúpia toda, lá para trás. Sim, senhor. Coloquem os vestidos e depois voltem para cá. Sim, senhor. Pode deixar. Ok? Tá, tá. Eu só preciso dizer que fiquei meio horrorizada com os vestidos que elas estavam usando. Eu também acho que a Noiva sempre deve ter o que ela quer, sabe? Obrigada. Eu acho. Mas também acho que você precisa ceder um pouquinho e levar algumas coisas em consideração, como o fato de que os convidados não devem ficar tão chocados e querendo ir embora. Nem desconfortáveis. Você quer que eles fiquem, não é? Que fiquem à vontade. É, isso. Ok, eu vou lá atrás, dar uma olhada nas meninas, porque eu tô sentindo que eu preciso me certificar de que elas estejam perfeitamente caracterizadas como madrinhas no seu casamento. Então você concorda em ceder? Talvez. Eu tô vendo, ela senta ceder tranquilamente. Ele tá tentando enganar você. Eu sei, mas não vai funcionar, não mesmo. Mas você tá se mantendo bem firme. É claro. Isso aqui é pra vocês usarem. Nós amamos isso. Eu escolhi uma coleção especialmente pra elas. Eu amei a cor, amei a pedraria. Não sabia se a Sofia ia gostar, mas eu achei que as garotas iriam. Eu acho que tá incrível. Eu achei muito bonito. Eu tô meio... Ai, eu vou desmaiar aqui. Eu comei. Maravilha, maravilha. Agora ficou legal. A Sofia e as três madrinhas amaram os vestidos e amaram os acessórios. Aí eu fiquei muito, mas muito confiante pra seguir pra próxima mudança que eu tinha que fazer. Eu vou pedir pra você provar um vestido. Você achou mesmo, quando me mostrou aquele... Por falta de uma descrição melhor, aquele vestido de camisinha, um vestido de látex, você achou que eu deixaria qualquer noiva usar aquele tipo de vestido? Eu só não sei mais em quantas coisas eu vou ter que ceder. Meu maior medo é ter que usar um vestido bolo de noiva branco. Você gosta de ceder? Por quê? Porque eu sei o que eu quero e se for bem específico, eu quero e pronto. Por que ia querer mudar? Então, linda, o Anthony deixou bem claro que ele tá preocupado com a família dele, que é muito religiosa, em especial a mãe. Foi por isso que eu quis chamar a sua sogra aqui. A Rosemary tá aqui e eu quero conversar um pouco com ela, porque ela é a grande preocupação nesse exato instante. Oi, Rosemary, entra. Vem cá. Oi. Eu chamei a Rosemary porque eu queria que ela me desse uma ajudinha. Tem alguns familiares que não vão ao casamento. Como a gente faz pra que venham? Convencendo a todos de que vai ser um pouco mais tradicional, menos ousado. Eles podem fechar os olhos durante as apresentações, não sei fazê-los se sentirem confortáveis. Vai se trocar. Tá bom, tô indo. Vai lá. Aliás, a única saída é pela porta da frente. Ah, tudo bem. Ela já tá no limite. Tipo, essa garota não tá nem um pouco interessada em usar branco. E a gente tá cercado por vestidos brancos. Gente, isso é sério? Eu tô aqui a saber, é... Não, não. Olha. Não. Gira e mostra pra tua sogra. Tem um espartilho com detalhe nas costas. É bonito. Tá falando sério? Acha bonito mesmo? É um espartilho, sim. A gente tava falando sobre ceder, mas foi longe demais. Era exatamente isso que eu temia. Você gostou do modelo? Eu odiei. Não gosto de saias grandes e fofas. É um casamento, não festa de 15 anos. Ah, vai colocar o segundo vestido. Tá bom. Por favor, vem usando o segundo. Por favor. Veremos. A Sofia ficou muito brava. Duas palavras que você não quer em uma frase são noiva e brava. E eu tinha uma noiva brava pra caramba. Talvez ela amasse o segundo vestido, porque era nas cores que ela queria. Eu odiei. Você odiou? Eu odiei. Não posso nem tirar as mãos daqui porque meus seios estão escapando. Preciso de adesivos pra usar esse vestido. Deveria gostar disso. Não. Não necessariamente. Curto demais? Curto demais. Quando eu a conheci, ela tava usando apenas dois adesivos nos mamilos, um dos quais caiu. E vem reclamar que o vestido tá mostrando demais? Eu nem sei o que dizer. Terceiro vestido? Tá bom. Experimenta. Esse é nas suas cores. É, reparei. Então, um terceiro vestido. Ele ia ser um gol de placa. Ia ser o melhor dos três. Eu tava torcendo pra ela sair amando o vestido número três, né? Tá se sentindo como? Tô me sentindo horrível. Por quê? Eu odiei todos eles. Então você odiou esse vestido também? Mais que tudo na vida. O que foi que você não gostou nesse vestido? É um vestido todo fofinho e eu odeio isso. A tensão naquela sala era palpável. Ela tava brava. Brava e chorando. E fazendo o beicinho. Ok. Podem me dar papel? Quando uma noiva começa a chorar diante de mim, a minha reação imediata é intervir e resolver. O casamento é daqui a alguns dias. Eu sei. É o meu casamento. E tá acabado. Então eu vou fazer o seguinte. Não surte. Eu quero juntar fragmentos de conceitos e esboçar um vestido de alta costura. Tá bom. Isso aqui é elegante. Elegante, justinho. Respira fundo. Ela não queria que os cristais fossem de plástico. Ela queria um corte, uma cor e um tecido específico. Sério? Pensa só no que ela iria usar. Látex. É nessa linha? Você gostou ou não gostou? É, eu gostei. Me fala o que você quer. Do que você gosta? Eu amo estilo sereia. Eu gosto mesmo... Então você quer que seja assim? Sim. Sem nenhuma fenda nem nada. Você não quer uma fenda? Só sereia. Um vestido estilo sereia. Eu gostei. Você percebeu que pelo que me explicou, está optando pelo mais tradicional? Agora que você mencionou? Então agora eu preciso fazer um vestido melhor para você com um estilista que possa fazer esse modelo com o que a gente está falando. Eu vou aparecer com um vestido no dia do casamento dela. Mas olha, ela está no meu programa. Ela perdeu o controle. Então qual é a grande surpresa? Eu vou aparecer com um vestido melhor para você 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 com